Bom dia! Nossa gente, parece que tá um domingo tão bonito lá fora, mas choveu bastante de madrugada. Tava gostoso dormir com chuva. Agora estão os passarinhos cantando, cantando vaneirão, chota e vaneirão lá fora. Eu tô aqui pensando em levantar só pra comer um resto de cachorro quente que eu comprei ontem. E eu comi só um pedacinho, deixei pra tomar ele no café da manhã. Tomar ele não, comer ele no café da manhã. Ai que delícia! Aqui, ó, que delícia! Hum, bem enrichado. Eu nem esquentei nada, tô comendo do jeito que tá. Nossa, eu devo tá com uma lombriga violenta, porque eu comi o lanche, agora chegou a hora de almoçar e eu tô com fome, mas com fome mesmo. Nossa senhora, também esteja comido bem gostoso, lá na manhã sempre tem. E não tá muito calor hoje, tá bem nublado e ventando hoje. Eu tô com óculos porque, ó, a situação do meu zóide, tô dormindo. Ninguém precisa ver esse zóide peixe meu, né? Só os seis, mas os seis é segredo. Então assim, pelo menos fica mais decente. Ó, gente, a mãe tá fazendo feijão agora com couro e o torresmo de porco frito, ó. Primeiro ela pegou, cozinhou o torresmo e o couro, aquele que tava frito que vocês viram ontem. Daí a mãe colocou o tempero na panela, tá colocando feijão ali e vai colocar esse couro que tá cozido já junto ali. E daí vai fazer o mexidão. Bom dia, nossa senhora, canseira não, não pode estar cansado acordar desse jeito. Às vezes eu não acordo cansado, mas eu não acordei hoje. Acordei com couro grosso, bem preguiçoso. Mas eu vou fazer o quê? Tem que levantar. Deixa eu pôr o lixo pra fora aqui, que daqui a pouco o lixo tá processando. Eu querendo fazer parte da minha casa por uso capião. Ai meu Deus, tá frio hoje aqui, não tá um dia tão agradável não. Meu Deus do céu. Mas tá um dia bonito pelo menos, vou mostrar pra vocês. Olha que vermelhume que tá minha pele. Meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Deve ser o frio que tava esse final de semana. Olha, terminei de editar o vídeo mais cedo hoje. E daí fiquei perdido, que nem cachorro que lata pra moto, né? Cachorro que lata e lata e lata a hora que a moto passa. Se a moto parar, ele não sabe o que fazer. Então eu tô desse jeito aqui. Tô indo pra cima pro teto aqui, sem saber o que fazer. Acho que eu vou lá na mãe, fica conversando até sair horas da comida. Sem ter que fazer uma ova, né? Agora que eu lembrei que eu não lavei roupa esse final de semana. Lavar eu. Um monte, gente do céu. E tá com previsão de chuva aqui até sábado. Mas pergunto se a minha roupa dura até sábado. Então eu tenho que lavar, pelo menos um pouco. Ainda bem que é coberta aqui. Daí dá pra lavar e deixar secando. Tomar que a roupa não fique cheirando ranço depois, né? Ó a curucaca comendo ali de novo, ó. Ela tava brincando com o bizorro agora há pouco. Tem essa curucaca. Eu acho que a outra curucaca é amiga dessa curucaca. Olha que bonita. Parece uma galinha. Olha lá. Agora elas duas foram juntas, olha lá, ó. Foram jantar juntas. Mas é que ela lá desceu. Acho que ela não tá muito boa hoje. Ela acordou meio que o ovo virado. Mas essa aqui não tem vergonha. Tá indo atrás dela, olha lá. Foi embora pro pasto. Deve achar bichinho ali pra eles brincar. Brincaram pra eles comerem, né? Nossa, tirou um cochilo agora que eu tava precisando, gente do céu. Ontem eu comi umas mandioca fritas antes de dormir. E eu não sabia que não ia fazer digestão. Mas passei a noite inteira rolando, reinando, rolando. Não dormia e o estômago revirando. Ai, meu Deus do céu. Não consegui dormir direito por causa da bendita da mandioca não fazer digestão. Agora tirei um sono e já tô mais ou menos. Daí vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo agora também. Agora é pouco. Eu fui ver na internet uma série boa pra assistir na Netflix. E vi lá como que era no meio da noite. Como que é o nome da série? Na noite? Como que é o nome da série? Noite. Noite adentro o nome da série. Que o mundo tava falando bem. Daí eu comecei a insistir. Eu falei, nossa, mas que episódio bom, né? Já começa com as coisas acontecendo e já vai prendendo a gente. E eu fui assistindo, fui gostando. Assisti o primeiro episódio, gostei. Não tava entendendo direito, mas tava gostando. Assisti o segundo, adorei. Só que daí acabou. Falei, meu Deus, mas acabou com dois episódios a série. A hora que eu fui ver, cês acreditam que eu comecei a assistir pelo oitavo episódio, sem querer? Eu assisti, o oitavo não, pelo nono. Eu assisti o episódio nove, assisti o dez e acabou. Ai, não acredito que eu fiz isso. Comecei pelo final. Agora eu não sei. Só deixo quieto. Eu tô forte assistir os capítulos do começo. Ai, que decepção, gente do céu. Como que pode? Esse negócio de Netflix compartilhada não dá certo, por causa disso. Ai, fiz um miojo pra me comer agora aqui. Tava com vontade, fazia nem já que eu não comia miojo. E tô assistindo o filme da Spice Girl, olha lá, ó. Quer ver, ó? Ai, a hora que eu vou mostrar a Spice Girl, aparece esse homem. Olha lá, ó. Ai, cinco. Eu era louco de fã dela, se fumar do céu. Ainda a gente é, assim... Não é mais fã, né? Eu não sei o que que fala depois que passa de ser fã. A gente só lembra. Bom dia. As Curucacas já tão... Cantando lá fora pra acordar a gente. O bom das Curucacas, elas cantam cedinho já pra cantar. Parece um despertador. Os parnalzinhos vão cantar, elas não deixam elas cantarem na frente. Nossa, vocês acreditam que eu esqueci da roupa ontem? Vamos ver se não tá fedendo. Se secou. Eu só lavei um pouco, porque, né? Se tivesse de feder, fedi um pouco só. Vamos ver como que tá aqui as roupas. Deixa eu ver. Ai, fedido não tá. Chá bem no sovaco? Fica no sovaco que o negócio pega. Não tá, fedido. Mas não tá seco, seco ainda. Tá mais ou menino. Algumas roupas tá secas, outras não. Mas acho que seca hoje ainda. Daí a gente pelo menos já tem alguma coisa pra vestir, né? Tá aquele cheiro maravilhoso também. Mas fedido também não tá. Tá assim, mais ou menos. Nada que uma chasqueada de perfume por cima não resolva. Ai, meu Deus do céu. Vocês não tão vendo o que eu vi agora? O que eu avistei? Enfiado ali no portão. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. O apocalipse. Uma conta bem espichada aqui, gente do céu. Olha, o passarinho chegou a gritar de gosto. Nossa Senhora, gastei bastante água esse mês, meu Deus. Vi R$48,00 de água só pra mim. Aonde que eu gastei água desse jeito? Vou ter que tomar banho de acílio e anão, né? Nem com o Rei Guazede. Meu Deus. Ah, pois quando eu penso que não... Gente, é um absurdo. Outra coisa enfiada lá. Ai, gente do céu. Tá demais hoje. Olha lá, vou mostrar pra vocês. Eu já tava dentro de casa respirando. Deixa eu ver. Ai, não é conta. Graças a Deus, não é conta. Gente. Seria demais, né? Duas contas no mesmo dia enfiadas ali. Sorte que não é. É um homem vendendo todo. Meu Deus. Preparando uma armidinha pra mãe aqui, que eu fiz bolo ontem. Levar pra ela experimentar hoje. E levar um monte de sacolinha pra ela também, que ela gosta de sacolinha pra pôr no lixo. Então já vou levar tudo junto. E vários de vocês que pediram a receita pra mim de bolo. Outro dia falaram, cadê os bolos que você faz? Gente, esses bolos que eu faço é de caixinha. Não tem receita. É só misturar o ingrediente. Ligar no forno, né? Não tem. Ai, esqueci da máscara. Meu Deus. Eu já tava crescendo. Olha que tá aqui. É só misturar as coisas. Não tem... Mas qualquer hora eu faço no canal pra vocês uma receita de bolo de alguma coisa. Apesar que eu marquei uma lá feita com creme de leite. Gente do céu. Pensa que bolo que parece que é louco de gostoso. É um bolo de fubá. Eu adoro bolo de fubá. Parece que é gostoso. O que a mulher falou, né? Vai saber. Essa turma da internet já viu. Eu sou da internet. Mas eu não sou da salaia, não. Mente que nem sente. Ai, meu Deus. Vocês querem esquecer. Ai, ó. Olha, eu tô falando. Eu falava pra vocês que eu tinha esquecido do celular. Meu celular tá na minha mão. Ai, que eu tô ficando louco. Olha lá a escuricaca ali, gente. A escuricaca, né? Olha lá, ó. O casar de novo. Se alimentando ali. Acho que elas moram por aqui. Deve ser minha vizinha. Eu não tô sabendo. Olha que bonita. Ela tá um barulho bonito. Eu gosto do barulho que elas fazem. Nós não deixamos chegar bem perto. Eu queria filmar bem pertinho pra vocês. Voaram. Olha, e cedo tava tudo nubrado. Tava até frio cedo. Agora um sol ardido, ardido, ardido que tá. O couro da gente não decide o que vai ser da vida. Tá um final de tarde bem bonito aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o passarinho cantando, né? Cavalo rinchando. Égua correndo. Boi mastigando grama. Olha que bonito que tá. Olha o pôr do sol lá, ó. Que bonito. Aqui não parece aquele negócio, aquela tela do Windows? Tava olhando agora aqui. Bem lá em cima. Sabe aquela parte lá de cima aqui, ó? Não parece a tela do Windows? Tá gostoso aqui. Tá bem fresquinho hoje. Eu achei que ia chover, não chover hoje? Nossa, eu esqueci da minha roupa lá. Bem mostrando o dia bonito e montanha de paisagem. A roupa fedeira no varal. Não é pra tá fedeira, né, gente do céu? Deixa eu ver. Hum, agora tá sequinha. Deixa eu aproveitar e pegar. Porque se não, daqui a pouco você põe no chão e para de pé. As roupas. Devia ter lavado o resto, mas eu achei que ia chover hoje. Mas pelo menos as roupas que tem aqui dá pra chegar até o final de semana, ó. Um cargueiro de cueca. A sorte que vocês deram cueca pra mim, porque teve dia que eu tava usando cueca cansada. Já que dá uma preguiça de mim de dobrar a roupa. Mas tem que dobrar, né? Senão depois a hora que a gente vai vestir parece que tirou de dentro do pocho da vaca. Passar eu já entreguei pra Deus que eu não passo mesmo. Vou deixar aqui só um pouquinho. Porque já que eu dobro, daqui a um mês. Gente, eu preciso falar um negócio sério pra vocês. Eu tô vendo nos comentários do YouTube que tá tendo uma ação lá, um movimento. Pra vocês, vocês estão juntando dinheiro pra eu comprar uma casa. Gente, eu queria... Lógico que eu fico imensamente feliz com vocês. Eu fico muito feliz pelo carinho de vocês, gente do céu. Mas, deixa eu falar um negócio. Não gaste o dinheiro de vocês comigo. Digo, não tem necessidade de vocês gastar esse dinheiro. A melhor maneira de vocês ajudar eu é vocês assistindo os vídeos lá do YouTube. Assista o vídeo. Quem puder, assista um pouco do comercial. E se quiser assistir um vídeo a mais, assista o vídeo a mais. Essa é a melhor maneira de vocês me ajudar. Porque o YouTube já paga eu pra quando nós estamos juntos lá se assistindo, né? Quer dizer, vocês estão assistindo. Eu não queria que vocês gastem o dinheiro de vocês. Pegue o dinheiro de vocês e gaste alguma coisa que vocês precise. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Não tô sendo mal agradecido. Mas é que eu não quero que vocês gastem dinheiro assim comigo. Entendeu? Bom dia. Gente, eu tive uma sonharada essa noite, credo. Mas foi a noite inteira sonhando. Daí acorda cedo e não consegue lembrar. Só lembra que sonhou. Já não entende nada que aconteceu. Acabei de tomar café aqui, ó. Sobrou o negocinho do bolo, tá vendo? O pozinho do bolo. Então eu vou levar ali, que é pro passarinho poder comer, né, gente? Pra não precisar jogar fora. Hoje tá um dia bonito, gente. Olha que céu bonito. Tá bem azul. Olha. Dá até gosto de ir lá pro céu. Então eu vou levar aqui em cima, que daí o passarinho vem e come. Deixa eu trepar aqui. Colocar bem aqui, assim. Como que eu vou pôr ali, meu Deus. Vou mostrar pra vocês. Peraí. Ai. Medo de cair aqui. Ó, vou colocar aqui. Aí, ó. Agora o passarinho vem e come. Ai, que bonito que tá. Passarinhada gritando já cedo. Ai, esqueci de mostrar aqui pra vocês o que chegou pra mim, ó. Um desses Renew da Avon. Da Avon, não. Esse aqui é Renew da L'Oreal. Olha só, gente do céu. Daquele que a mulher fala aqui. Faz pop-up na cara. Eu não sou muito... Como que fala? De ficar passando creme. Né? Eu não tenho muita paciência pra passar creme. Eu passo nos vídeos pra fazer vídeo pra vocês. Mas no dia a dia eu não sou muito de ficar passando porque eu tenho preguiça. Mas eu... Olha. É de vidro mesmo. Acho que sai de vidro pra ver se cai no som e quebra pra pessoa comprar outro, né? E essas empresas é capaz. Mas eu vou usar um pouquinho pra nós ver o que que acontece, né? Eu conto pra vocês. Olha a situação que ficou o cenário. Ó. Eu gravei um vídeo pra vocês de abrir nas coisas. Olha como que tá isso daqui. Gente do céu. Ai, tem mais isso pra me arrumar hoje ainda. Mas vai ser mais tarde, né? Agora não dá. Tem que editar vídeo. Sabe quando você não tem por onde começar? Tá nessa situação aqui. Meu Deus do céu. Vocês acreditam que esse quarto aqui do cenário parece que tá ficando pequeno? Eu já imaginava que ia ficar pequeno pra mim. Mas não imaginava que ia ficar tão pequeno. Pior que não tem outro cômodo na casa que eu posso usar como cenário. Tem o meu quarto, né? Mas daí eu fico sem banheiro. Agora que a minha bexiga acostumou que é só mandar beijo de noite que eu já vou direto pro banheiro, não tem jeito mais. Mas se tivesse um cômodo maior eu ia trocar. Porque não tem jeito, gente do céu. Tô levando a cadeira pra ir lá editar vídeo pra vocês agora. Essa semana eu peguei firme nesse negócio aqui pra testar pra vocês. Que eu fiquei testar e usei dois dias e abandonei. Mas essa semana eu vou pegar, vou usar uns dias firme mesmo pra vocês verem. Tô me sentindo a própria criança com cachumba, né? Não posso passar por debaixo da cerca senão a cachumba desce. Quando eu era criança a mãe falou isso pra mim. Que não podia passar por debaixo da cerca pra cachumba não descer. Pois vocês acreditam que eu fui e passei pra ver o que acontecia? Não aconteceu nada, né? Não sei nem por que que de onde saiu essa história. Mas passei assim, cabreiro. Mas passei, mas não aconteceu nada não. Pronto lá, agora tá arrumadinho, gente. Tá cheio de caixa aqui. Mas não tem problema, sabe por quê? Essas caixas, elas ficam ali no chão. Que é pra ajudar a diminuir o eco. Então eu deixo as caixas ali pra não ficar vazio o cômodo. Daí o eco diminui. Então eu uso as caixas pra isso. Agora eu guardei tudo certinho. Esperar o bolso passar. O caminhão passar hoje é quarta. Nossa, passa sexta-feira. Esperar isso passar pra poder jogar essas caixas. Deixa eu deixar lá no fundo, aliás. Porque se não já chove aqui, vira um negócio. É um grude, velho. Deixa aqui. Na sexta-feira eu já jogo. Daí dá tudo certo. Tô indo pra casa agora. Olha as coisas que eu peguei lá no correio. Chegou pra nós abrir, gente do céu. A mãe foi pescar agora. Ela que é amiga dela. Foram no rio, lá no sítio da outra amiga da mãe pra pescar. Mas foi que é só a boca. Porque hoje eu fui lá na lotérica, peguei dinheiro, paguei meu aluguel já. Daí eu trouxe um pouquinho de dinheiro pra dar pra mãe também, né? Que eu ajudo ela todo mês. Ficou a coisa mais contente do mundo. Foi pescar com essa boca sorrindo. Daí eu tava pensando, gente do céu. Nós já tamo no começo de dezembro. Quase indo pra 2021. E eu ainda não vi a bendita nota de 200 real. Será que eu sou o único que não visse nota de 200 real ainda? Deixa eu colocar a máscara aqui, né? Senão daqui a pouco eu vou ver a nota de 200 real no céu, né, querida? Se eu tiver a sorte, vai ser no céu. Isso se eu não for ver num lugar mais quente. Credo. Acabei de gravar aqui, ó. Tô até roco, gente do céu. O último episódio do vídeo da Alemanha pra vocês. Nossa senhora, como eu falei. Ai, gente. Pra mim já terminou. As gravações já terminaram tudo. Ainda farto eu editar e vocês ver os vídeos. Mas vocês calma, que tem bastante coisa ainda. Nossa, gente do céu. Olha como eu tô roco. Ai, gente do céu. Não posso falar com vocês sobre isso. Tem que esperar vocês ver os vídeos. Quando vocês veem o vídeo, dá uma conversa sobre isso. Fui lá no mercado agora. E passei na sorveteria pra comprar um sorvete de salada de fruta. Mas na verdade é por causa dessa pazinha aqui, ó. Porque lá tava escrito que... Oi? Oi, Henrique. Lá tava escrito que... Lá tava escrito. Vocês nem sabem aonde que tava escrito. Eu mostrei pra vocês o creme que veio pra mim. E eu vi na internet que o creme a gente não pode pegar com o dedo. A gente tem que pegar pazinha. Só que não vem a pazinha no creme. Então eu peguei essa pazinha aqui pra usar no creme. Já aproveito e já chupo sorvete, né? Daí passei lá no mercado antes. E eu vi lá um maço de tomate. Tava escrito mais tomate. E essas marcas de maço de tomate... Todo ano muda o rótulo e tá escrito mais tomate. Só que você não vê o pacote aumentando. O pacote é sempre do mesmo tamanho. Agora me explique. Como que eles enfiam cada ano mais tomate na receita? Se todo ano é o mesmo tamanho... Tinha que aumentar, né? Não sei como que eles estão enfiando tomate ali. Eu falo. É tudo mentira pra gente. Tô estendendo uma roupa aqui, ó. Que eu fiz mais uma batida de roupa. Pra chegar no final de semana não ter tanto. Porque, né? Esse final de semana eu não lavei. Se não, já viu? Chega a fundir minha máquina. Mas é só as roupas brancas que eu lavei hoje. Agora eu tô sentado aqui na frente de casa. Só espiculando a vida dos outros. Ó, então. O sol bonito lá, gente do céu. Olha lá que bonito. Eu não tenho uma alma na rua. Espicular é modo de dizer, ó. Tá só eu aqui. Eu, os passarinhos, sapos, corujas, corucacas. Tem um cachorro vindo lá. E outro cachorro sentado aqui falando com vocês. Mas tá... Tá um final de tarde fresco aqui. Tá gostoso aqui na frente. E é gostoso que eu fico olhando os carros pra... Quer ver se é que dá pra vocês verem? Lá no... Aqui fica passando os carros. Deixa eu ver se passa um. Agora não tá passando o carro pra vocês verem? Mas toda hora passa um carro ali. Ah, não vem vindo um caminhão. Pra não dizer que eu tô mentindo. Será que vai passar? Vai passar agora. Quer ver? Olha lá. Caminhãozinho passando. Quer ver um carro atrás ainda? Fica aqui. Eu ia não espaçar. Bom dia. Gente, essa noite eu sonhei que eu era bailarino. Eu malemassei dançar o tchan. E eu tava lá dançando de bailarino, gente do céu. Sonhar que é uma bailarina. Quando você sonha que é uma bailarina ou um bailarino, é sinônimo de mudanças em sua forma de ser e agir. Ai, gente do céu. Esse sonho é completamente renovador e demonstra como podemos ser mais completos naquilo que fazemos. Para sermos pessoas completas e melhores, é necessário fazer com que as coisas surjam em nosso favor, através do que é bom e sensível ao coração. Sonhar que você é uma bailarina, significa que haverá mudanças em sua vida que trarão benefícios inegáveis. Alá, gente do céu. Cadê? Inegáveis a você. E que podem ser o começo de uma nova história para lhe fazer viver bem e melhor. Sonhar com diversas bailarinas significa que você tem que ser espelhado em pessoas boas que poderão colaborar para o seu desenvolvimento pessoal. Alá, quer dizer que a minha vida vai ter mudança, né? E vai ser mudança para melhor. Gente do céu, mas eu tô tão feliz com vocês aqui. Tô com a vida tão boa. Se vai ter mudança para melhor, que bom. Então, bens a Deus que mude mais. Que eu passo a noite inteira, amanheço com o pé em carne viva, de tanto dançar balé. Então, não tem problema. Olha o que eu falei para vocês no vídeo que o meu cotonete estava acabando, ó. O último. Agora eu vou usar o cotonete que vocês mandaram para mim. Olha lá, ó. Ai, já tá queim na orelha e gostoso. Olha lá, ó. Já coloquei a toainha que vocês deram para mim aqui de toainha de Natal aqui no canto da sala. Olha que bonito que ficou. E coloquei também a toainha de Natal aqui na mesa, ó. Aquela mais estreitinha. Olha que belezinha. Tá eu com o negócio da cachumba aqui de novo, para testar para vocês. Gente, vocês já pegaram cachumba? Eu já peguei. Eu lembro quando eu era criança, eu peguei cachumba. A mãe levou eu na benzedeira para benzer a cachumba. Era uma benzedeira bem boazinha. Eu lembro que ela pegava uma coia de pau, esquentava no fogo. Daí ela relava a coia de pau na cachumba da gente assim, ó. A coia de pau ficava morna. E daí ela ia rezando, ia fazendo assim, ia rezando. Da hora que ela terminava de rezar, ia ia embora para casa. E com o tempo a cachumba curava. Não sei se você já benzera o cachumba. Agora eu pergunto para vocês, onde estão essas benzedeiras de hoje em dia? Hoje em dia a cara da criança vai virar uma traquina de cachumba e não acha quem benza. Não existe benzedeira mais, gente do céu. Não é cachaça não, viu? É água. Esse copo de bar. Bebendo uma água, gente do céu. Olha, eu ganhei tanto copo bonito dos seis, mas parece que esses copos de bar me acompanham. Meu Deus, né? Veio já cedo o meu negócio dele, falava o cachaceiro, o espino grosso já. Olha, estou indo atrasado a almoçar, que o vídeo de hoje deu problema com monetização. Às vezes só por causa de uma palavra, fubá. Uma palavra só que a gente usa num vídeo de dez minutos, desmonetiza. Daí o YouTube, o desmonetiza quer dizer que o YouTube não coloca o vídeo disponível para as empresas colocar propaganda. Fica limitado a uma empresa ou outra, só deve ser as que pagam mais barato, né? Sei lá. Daí a gente tem que ficar adivinhando qual que é a palavra que está errada. Porque o YouTube não fala qual que é o erro, ele só desmonetiza. É um erro isso, né? Mas eu acho que eu consegui acertar lá o que estava acontecendo. Depois eu conto para vocês. Vocês acreditam que esse vídeo que eu sortei para vocês agora estava sendo desmonetizado por causa do nome do título, está escrito babosa? Por algum motivo, fubá, o YouTube desmonetiza os vídeos que tem o nome de babosa. Eu já tenho um vídeo no canal que estava desmonetizado faz muito tempo, que eu acho que a ação era um vídeo comparando a babosa, a babosa, a babosa com a maizena no cabelo. E foi desmonetizado e eu não sabia. Daí hoje eu fui testar, a hora que desmonetizou eu fui testando, eu fui tirando as piadas do vídeo, fui picotando as piadas, fui postando, não fui postando, até eu ter a ideia de tirar o nome da babosa. Mas foi batata, fubá, monetizou na hora. Daí vocês falam para mim, Ai, fubá, mas por causa de desmonetização você não vai postar? Não, porque quando a gente posta um vídeo desmonetizado, o YouTube começa a picotar os vídeos da gente, ele começa a não entregar para vocês. Então, o que eu vou fazer? No domingo eu vou pegar o vídeo que é da babosa com a maizena e vou sortar de novo. Porque, né, estava desmonetizado e daí pelo menos monetiza o vídeo e era um vídeo que eu gostei de fazer. Olha, chegou a chorar de beber água gelada. Mas por causa do nome, fubá. Agora eu não sei porque o YouTube considera babosa um nome feio. Né, não pode escrever besteira. Mas o YouTube não gostou, não. Ainda sobre a babosa. Olha como que é bom ter os seis na minha vida. Ó, o Mar Mancino aqui no Instagram falou para mim que o YouTube bloqueia a gente quando a gente escreve babosa porque babosa em espanhol é um xingamento. É uma palavra usada para ofender as pessoas no país de língua espanhola. Isso que ele disse para mim. Por isso que a babosa é, como que fala? O YouTube não gosta que escreva babosa. Olha, é vivendo e aprendendo, né? Eu jamais ia saber disso. Só que eu preciso da ajuda de vocês. O vídeo de hoje, o YouTube não está entregando para todo mundo. Ele deu uma freada no vídeo justamente porque na hashtag está escrito babosa lá na hashtag do vídeo. Então eu preciso que vocês ajudem a eu compartilhar, fubá. Porque eu não estou xingando. Vocês são testemunhas. Ai, como que eu ia saber que babosa é xinga em outra língua? Meu Deus do céu. Mas ajuda e eu pego o vídeo da babosa que eu postei hoje e ajude a eu compartilhar. Então, meu Deus, olha uma armadilha que eu não ia cair. Já sentou a Fifi na frente da casa aqui. Terminei de gravar o vídeo para vocês e ele está tudo agora, fubá. Tomei banho. Até que terminei mais cedo hoje. Ia subir lá na manhã agora, mas estou com preguiça de ir lá. Talvez eu vou mais tarde. Se não for mais tarde, eu vou amanhã. Não tem problema. A mãe deve estar caminhando agora mesmo. Ai, gente do céu. Está um dia louco de gostoso aqui. Está bem fresquinho. Está um sol gostoso ainda. Olha, se tivesse uma piscina agora, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu já estava dentro, estava que nem uma piranha dentro da piscina. Que delícia que deve ter piscina, né? Bom dia. Nossa, sexta-feira já, gente do céu. Essa semana voou. Quando a semana voou, o final de semana voou. Mais voado ainda, né? A Fifi já é segunda. Mas chegou o final de semana. Tô aqui editando o vídeo da Alemanha para vocês. Gente, vocês acreditam que eu já estou com saudade de contar essa história para vocês? Olha, faz quanto tempo? Gente, faz umas duas semanas, duas ou três semanas que nós estamos nessa do vídeo da Alemanha. Eu já estou com saudade, gente. Porque eu já gravei tudo e já está na parte final. E daí vocês acreditam que eu vou lembrando algumas coisas. Porque na hora que eu estava contando a história para vocês, eu contei de uma maneira bem resumida, gente. Eu pulei muita coisa. Porque foram 40 dias, né? Mas, ai, gente do céu. Eu já estou com saudade, já. Eu sorteio o vídeo agora de manhã da Maisena contra a Babosa. Mas foi sem querer, gente. Eu estava fuçando lá nas configurações. Então, de repente, eu liberei o vídeo. Mas está tudo bem. Não tem problema. Muita gente já viu. Quem não viu, dá uma olhadinha. Mas daí, agora, mais tarde, eu já sorto o vídeo da Alemanha. Daí vocês assistam lá. Compartilhem com bastante gente para ajudar a turma a vir também. E daí vocês se divertem, tá bom? Mais tarde tem o da Alemanha. Calma, calma que esse da Babosa contra a Maisena não é o vídeo de hoje, não. Eu estou indo lá na casa da mãe agora almoçar. Olha, minha máscara está aqui antes que alguém pergunte. Mas não tem ninguém na rua também, olha. Vou mostrar para vocês. Andando de costas, que nem o Michael Jackson. Estou morrendo de fome, meu Deus do céu. Parece que eu já acordei com fome hoje. Já acordei. Sinceramente, se tivesse uma marmita em casa, eu já tinha batido um prato cedo já que eu acordei. Pois não quer engordar, né? Como que faz? Esquecida da bendita da faixa do pescoço hoje, mas aí eu coloco mais tarde. Olha, eu vou experimentar o doce de abacaxi da mãe. Mas eu vou experimentar com creme de leite para ver. Lembra que eu falei para vocês que às vezes estava gostoso? Está escorrendo o doce. Deixa eu colocar aqui. Essa mãe vê cair no melado que estava xingaiu. Deixa eu pegar uma fatia aqui para ver. Com creme de leite deve ficar uma delícia. Olha lá. Tomar que fique gostoso. Vou colocar só um pouquinho para não... Para experimentar, né? Olha lá, eu já misturei. Vou experimentar agora. Vou pegar um pedacinho aqui para ver. Vamos ver. O manjo já vai ficar gostoso? Fica mais gostoso ainda. Gente do céu, que delícia. Vou colocar mais creme de leite vai ficar mais gostoso ainda. Vai? Parece cobertura de bolo. Melhor não recheio. Saindo uma vortinha agora, gente do céu. Acabei de tomar um banho. Vou sair cedo para vortar cedo, né? Que amanhã tem que aguardar cedo também para evitar vídeo. É de dia ainda? Quem estava agora há pouco aqui em casa é a mãe. Vem dar oiadinha e me ver como que eu estava. Até esqueci de filmar para vocês. Cadê minha carteira? Olha. Vocês acreditam? A carteira é dentro do bolso. Estou procurando a carteira. Estou falando que estou ficando louco? Tem hora? Estou bem variado. Eu tenho nervo que eu passo na minha vida só. Peguei aqui já minha máscara, meu chiclete. Vou dar uma passada na mãe e vou comer um lanche. Olha, gente do céu. Olha que dia gostoso que está aqui fora. Está bem calmo. Todo dia está gostoso aqui, né? Eu gosto aqui da frente de casa por causa disso. Está gostoso. Tem duas vacas almoçando ali, olha. Almoçando ou jantando uma hora dessa, né? Olha lá. Bem jantando que estão. Bom dia. Estou acordando o sábado cedinho porque eu sou de família. Ai, gente, só que preguiça. Vou ter que levantar. Fazer o quê? Nossa, que hora que é agora? Oito horas da manhã. Está um calor aqui dentro de casa já. Estou pressentindo que hoje, querida, vai dar para colocar pão para crescer dentro da minha cozinha. Está muito calor demais. Gente, por favor, Silvio Santos, me traga um ar-condicionado. Apesar que eu acho que pobre não compra ar-condicionado, porque não adianta só comprar. O pobre compra o ar-condicionado e no final do mês não aguenta pagar a conta de força. A conta de luz, né? Isso que vem muito caro, falaram para mim já. Ai, gente, o que nós faz? Mas eu gosto de dia de calor, mas hoje vai ser de pingar suar no rego. Vai estar triste. E eu já estava esquecendo da minha cachumbeira aqui. Parece que esse negócio é muito grande. Ou eu que estou querendo apertar demais para querer que... Nossa, eu coloco a minha pele e fica com essa vinco. Tomara que funcione. Faz quantos dias já que eu estou usando? Quatro? Eu esqueço de usar. Mas tem que dar certo o negócio. Olha, por causa daquele vídeo da babosa que eu postei que o YouTube desmonetizou. Que eu acho que o YouTube está errado. Mas quem é gente para ir contra o YouTube? Os vídeos meus agora, depois daquilo, fica em verificação antes de liberar a monetização. Antigamente, antes desse vídeo da babosa, o YouTube estava acreditando em mim. Eu postava vídeo e ele já estava monetizado. Agora não. Eu posto, tem que esperar ele verificar. Só depois da verificação, ele libera a monetização. Se eu sorte o vídeo antes de verificar, não tem propaganda, não tem nada, ele não entrega para os outros. Olha que situação. É para vocês verem. Por isso que não pode postar vídeo desmonetizado. Às vezes não é nem por causa de dinheiro. É porque o YouTube não gosta mesmo e não ajuda a gente. Olha, uma curucaca veio visitar eu aqui hoje. Quer ver onde ela está? Aqui bem no poste de casa. Cantando aqui. Quer dizer, parou de cantar agora, né? O que vocês estão olhando. Faz hora, ó. Tirando purga. Diz que é louco de piohento esse bicho. Diz que de buia, piou e purga, lende a tudo. Vocês não vão nem acreditar que aconteceu comigo. Tomei banho agora, mas tomei banho já esperando o fim. Esperando alguma coisa acontecer. Fui no mercado comprar algumas coisas que precisava. Daí eu cheguei lá, eu vi esse energético aqui, ó. Tá vendo? Sabor manga. Vocês sabem que manga é minha fruta favorita, né? E daí eu falei assim, meu Deus do céu. Será que eu experimento esse energético? Será que eu experimento? Fiquei experimentando, experimento, porque era caro também, né? E comprei energético. Daí, agora eu fui beber. Só que a hora que eu vi, ele tem 500ml de energético. E é muito energético, gente do céu. E eu tenho medo da batedeira no meu coração, dar um piripaque, eu caí no chão, estremilicando, assim, que você nem imagina. Eu não posso com energético, né? Porque o que que acontece? Além de eu ter medo da batedeira, quando eu tomo muito energético, sorta a minha barriga. Mas sorta a sorte que eu fico parecendo um pato, mijando pela bunda. Mas não tava aguentando de vontade, por causa de ser de sabor de manga, e bebi. Bebi quase tudo energético já. Mas foi batata, gente do céu. Deu 40 minutos, já fez um barulho na minha barriga. Ai, eu senti que foi destemperando tudo por dentro. Foi destemperando, destemperando. Olha, eu da cozinha pro banheiro, eu fui em passo humilde, de medo de abrir as pernas e pingar alguma coisa. Mas, ai, gente do céu. Eu não vou nem contar como que foi, porque a vez que vocês estão jantando, não pode, né? Falando nojeira. Mas, eu mijei. Você tem uma ideia? Mijei, porém, eu não devia. E deu dor de barriga. E eu falei, meu Deus do céu, né? O que dá, gente, ser fominha? Daí, o que que eu fiz? Eu fui pegar um remédio pra dor de barriga, né? Um remédio pra quando a gente tá com dor de barriga, a gente toma. Fui lá, tomei o remédio, virei um copo d'água. A hora que eu virei o copo d'água, que eu já tinha tomado o remédio, eu percebi, fubá, que eu tinha tomado, na verdade, a neuzaldina. A neuzaldina é carregada de cafeína. E esse energético também tá carregado de cafeína. Quer dizer, eu só tô esperando agora dar um piripá, que eu caí no chão e estremilicar tudo. Além disso, daí eu fiquei pensando, tô a ponto de dar um ataque do meu coração, dar uma batedeira? Tô. Mas também tá dando um ataque lá embaixo, que eu tô com dor de barriga, né? Daí peguei e falei, ah, já tá tudo levado a breca mesmo? Tomei o remédio pra dor de barriga também. Porque eu pensei, pelo menos se eu for pro hospital, eu não vou pro hospital vazando. Imagina, chega lá e dá um, não sei, dá um remédio pra mim, pra eu desmaiar, pra fazer alguma coisa comigo lá, e tá a boca debaixo vazando. Mas nunca nesse Brasil, né? Pelo menos a tripa tá trancada. Mas, gente do céu, eu só tô esperando acontecer alguma coisa. Imagina um tanto desse de energético, mais uma neuzaldina. Ah, eu vou falar bem a verdade. Tem hora que o seu anjo da guarda não cuidar da gente, a gente acha o fim da gente mais próximo. Se acontecer alguma coisa ou outra, você já sabe o que é, então. Vocês são testemunhas. Tô saindo agora, mas é... Com a fé na bondade do divino. Porque eu tô com medo de dar um piripaque em mim. Mas eu vou pegar o resto dessa... Desse energético aqui que eu gostei, sabor de manga, né? Deixar aqui na geladeira. Se eu não morrer, amanhã eu bebo o resto. Meu Deus, será como que a gente pode beber um remédio errado? Se bem que tem amigo meu que bebe cada coisa e não morre, né? Então não há de ser hoje que eu vou morrer. Será que tá frio aqui fora? Tá fresquinho. Andar aqui agora, mas andar logo pra chegar ali perto das ruas principais, né? Vou lá na manhã agora. Porque, imagina, se eu cair aqui, vou cair no meio do capim. Vamos achar eu três dias, depois é que feder, né? Ai, que medo de dar um piripaque. E olha que se eu cair nessa boca de lobo aqui, olha que eu ia dizer, tá lá só o sapato aparecendo, crente dos pais. Para falar besteira. Mas se eu cair, vai ser numa rua principal. Pelo menos que a turma já acha, já leva pro hospital. Acabei de passar perto de um limoeiro ali, ó. Tá ali na cerca. Imagina, cai ali em rosca do limoeiro. O limoeiro é cheio de espinho. Vai pro hospital, cabeira, tudo furado. Não ia dar certo também. Passando perto da igreja aqui agora. Imagina se eu cair aqui. A turma pensa que é alguma coisa que manifestou de mim. Vai, turma, orar da tapa, orar da bicuda. Eu vou ver se arranque das coisas. Vai ver o remédio que fez efeito errado em mim, crente dos pais. Gente, eu tô vivo. Não deu tanta batedeira. Deve ter dado uma batida, mas deve ser outro tipo de emoção. Eu tô bem aqui. Tá tendo uma quermesse na minha cidade, mas quermesse daquele jeito, né? Compre o que você quer comer e suma pra sua casa. Eu tô dando uma partida, daqui a pouco eu vou pra casa também.